A ideia de percebermos também aqui, e debatemos aqui, o papel destas dinâmicas e destes projetos na construção de ambientes educativos e inovadores. Eu tenho aprendido cada dia mais sobre o meu próprio livro, a partir do olhar dos leitores, ele já não é nem mais meu, ele é dos leitores. O Romanzo Grande da Europa é nato da minha demanda personal. Nós não podemos desistir, porque eu acredito perfeitamente que somos nós, munícipes, nós cidadãos, que temos a palavra. De facto, eu sou o autor, digamos, revelado de poesia, achei que estava ali algo de interessante. O sentimento, o meu e o de toda a equipa, o sentimento do José Pinho, de que esta obra tinha que ser publicada em português. É uma evasão não só do outro em nós, mas também nós estamos a invadir outro, ou seja, é uma coisa que vai e vai. Nós fazemos o seguinte, nós publicamos um autor consagrado e com esse dinheiro que conseguimos, publicamos um autor desconhecido a seguir. Isto é bonito ver uma livraria cheia de pessoas, que provavelmente não liem, mas de qualquer forma é claro. Tenho mais provas de que a vida acabou do que provas existem da existência de Deus e continuo a não acreditar em nenhuma. E assim vivo neste intuito, mais morto do que vivo. A propósito disso, escreveu este livro, que se chama Covid-19, relato de um sobrevivente, indica pela caminho. Que são 150 páginas da sua experiência como doente que soube. Estamos aqui hoje porque é o Dia das Nações Unidas, uma data que é um pouco esquecida, mas à qual nós ainda atribuímos muita importância. Obrigado.